VINAMÍDIA Iguarias mundiais e equitudes nacionais Esta é Ceia, música de Nikila de Souza O seu último lançamento que já é um verdadeiro sucesso Não só em Angola, não é isso Nikila? Sim, sim, graças a Deus Já está rompendo barreiras Já é barreiras, hoje é muito rápido Eu não clico e os DJs estão novos aí O Kizomba está em alta a nível mundial Está em alta Uma salva de balmas para este senhor Uma salva de balmas também para este casal Lindíssimo António e Isabel Rosa Boa tarde, bem vindos ao nosso programa Boa tarde Somos fãs, antes de mais Eu vou já aqui dizer, confessar que sou fã Sou fã do casal Quando vi a vossa participação Num vídeo, perguntei ao Nikila Falámos aqui no programa Porque felizmente A estreia, o lançamento desta música Foi feito aqui Exatamente No palco do A Tarde é Nossa Eu disse, mas o Nikila Onde é que tu encontraste este casal Tão bonito Que dança tão bem Não é? Que tem uma energia tão boa Muito positiva Muito positiva Uma energia espetáculo Cinco estrelas Na altura no concurso de dança E eu fiquei logo Eu já sou produtor Quem vai dançar que zomba Entra com uma guitarra Travamos logo a atenção Chamamos logo a atenção Quando começou a dança Ele pousou a guitarra Começou logo as fintas Eu disse, tem que encontrar este casal Eu precisava de um casal Para o vídeo Que não fosse óbvio Que fosse meio diferente Fora do comum Fora do comum Eu disse, tá certo Vamos lá Vamos à luta E graças a Deus Conseguimos Uma empatia espetacular Tivemos também uma energia Muito positiva Até hoje Somos amigos É uma outra fala E graças a Deus É muito obrigado Já agora Ao conto Antônio Rosa Ao conto Isabel Eu só tenho que agradecer Porque tiveram um desempenho E a dona Isabel Para quem não sabe No período de gravação Não estava muito bem de saúde Mas teve uma energia Fora do sério Aguentou a tarde toda Aguentou a tarde toda Exatamente Aguentou a tarde toda Então é um espetáculo Uau Cota Antônio Cota Antônio Bem-vindo Obrigado É com a satisfação Que me faz Presente aqui No vosso programa Eu acompanho Eu vou pedir Que fale só mais Para o microfone Ok Eu acompanho Todos os dias O vosso programa Uau Muito obrigada Eu acompanho Eu fiquei surpreso Com a apresentação Da canção No mesmo dia E fiquei Ligeado Com Com a As palavras Do Niquila Do Niquila O reconhecer o trabalho E a grande participação Por nós feita Não é? Epá Nós não somos Fazedor da dança Mas fizemos-la com amor Uau Já há um tempo Já há uns bons anos Sim Eu entro pela Na dança Na fase Que eu fui artista Músico Pois Eu comecei a tocar em 1970 Sim Tocava o que na altura? Guitarra Tocava guitarra Nós já falámos sobre isso Aliás Eu já fiz aqui a promessa Ao mais velho António De que virá o nosso programa Para tocar e cantar Tirar o seu Sim Recordar Recordar aqui os momentos Estará aqui nas vestes de cantor Também Está bem Está bem E então Eu entro para esta vida Quando caso com ela Com a mulher da sua vida Da minha vida Esta senhora linda Elegante Eclética Esta senhora linda Eclética 5 estrelas Dona Isabel Dona Isabel É tão bonita Meu Deus Muito obrigada Muito obrigada Tão bonita Tão elegante Muito elegante Tão elegante E uma elegância Muito obrigada Também com este senhor Ao pé de sino Era para menos Sim Vocês Vocês preenchem-se Olha E como a etiqueta Está fora do comum Já nos tempos de hoje A sério? Tem que passar uma tarde Com a dona Isabel Ela deu uma aula aí Na gravação do videoclipe Nas meninas É terrível Isto aqui foi uma aula de verdade Ah, isto foi uma aula de verdade? Uma aula de verdade Etiqueta Fora tomando Uma pessoa tranquila Serena Com uma eloquência total Espetacular Não, queremos ouvir a dona Isabel Não, queremos ouvir a dona Isabel Nota-se que Existe aí entre o casal Uma verdadeira química Porque tu percebes, Igor Como é que um Olha para o outro Eu percebo Eu sou especialista nisto Eu... Igor Não, eu sou especialista nisto Eu percebo Eu percebo Nós em comum somos... Bom microfone Estás a ver? Isto é da união? Sim Quer dizer que ela Quando estiver exaltada Eu dou-lhe a permissão De exaltar-se até Aonde ela deve chegar Sim Ok E ela Quando souber que eu estou exaltado Ela também me dá permissão De eu chegar até onde eu devo chegar Chegado esse limite Ninguém pode transceder Nem exagerar Não Automaticamente terminamos Com a... Com... Com conversa Com perguntas satisfatórias Amanhã o que é que temos para fazer Já ficou para trás Estás a perceber, né? Quer dizer que depois de uma exaltação Temos que nos preocupar connosco Sim Porque a vida continua, não é? Continua Porque hoje é um caso Pois Amanhã temos outro caso Ok Isto faz parte D. Isabel Também queremos ouvir qualquer coisa Bem-vindo ao nosso programa Muito obrigada Também é uma telespectadora Sim Assim como o seu marido Ele é mais Ele é mais Ele é mais Mas algumas vezes também vai Eu tenho mais experiência que eu Só que eu sou muito tímida Não falo muito É muito tímida Não gosta muito de falar Não Ah, gosta mesmo de dançar Não é? Mas a dançar A dançar, D. Isabel Não conseguimos ver esta timidez É Eu reparei que perdo toda a timidez Quando toca a música do Nikila Não é? Sim Mas sempre gostou de dançar, D. Isabel Gostei sim Sempre gostei de dançar Sim, comecei a aprender a dançar Quando eu tinha mais 18 ou 19 anos Ok Naquele tempo A pessoa não podia sair Para mim isso ainda agravava Na minha mãe É o agravava É o lado, é o lado Mas era longe Era mentira Um pouco mais distante Mas nunca chegou a pular um quintal Não Nem ia sair pela janela Nem podia naquele tempo Ok Gostou de fazer parte do vídeo do Nikila? Gostei muito Ok E as pessoas com quem eu me encontro na rua Dizem sempre Você é muito assanhada É Não A sério É uma sinfona de ginástica É sério Mas dança até hoje Não é? Dança até os dias de hoje Danço sim Danço sim Que importância que isto tem para si? Ai, muita Quais são os ganhos da dança Não é? É verdade Vocês já têm uma certa idade Não é? Mas estão aí com algum vigor Sim Não é? Alguma disponibilidade física e emocional também Gosto muito de dançar E pronto Deixo uma grande satisfação para mim Grande satisfação para mim É feliz na pista de dança É verdade Daqui a bocado vamos ver mais Daqui a bocado Vamos agora voltar aqui ao Nikila Eu felizmente fui uma das pessoas Das primeiras pessoas Com quem o Nikila falou sobre esta música Ok E o Nikila disse-me assim Oh Igor Vem por aqui Vamos apreciar uma boa pomada E você vai ouvir Porque eu perguntei-lhe o seguinte Oh Nikila Será que tu conseguirás fazer Uma música que supere Cibernética? Ele disse Já está Oh E é essa já Já era essa Ele disse Igor já tenho Eu disse não duvido Ele disse Meu irmão Tota de zero O que vem aí É bomba E é isto o Nikila Bom Na verdade Nós O Cibernética tem o seu nível É verdade Obviamente que é uma música Que toca ou toca E vai vivendo para sempre O A ceia Tem muita pista Com o romance no meio Que é este que nós prometamos Meter no meio Portanto cada música Acredito que vai atingir O seu ponto Nós procuramos sempre Nos superar a nós mesmos Manter aquilo que é o espírito Porque cada um escolhe O seu tema Portanto nós Não sei se é superior Ao Cibernética Mas procuramos não defraudar Ao público A qualidade que nós estamos Habituados a meter no mercado Portanto nós estamos Mais por ali Não defraudar Fazer as coisas no ponto Então está vir aí o álbum Com muita coisa boa Acredito que vão gostar Ainda tem muita coisa Para desfrutar do álbum Tem seis a sete temas inéditos Limpos para se ouvir Que já está a caminho Para este ano Para este ano Mas o Céia O Céia é só Não, o Céia é só chamariz Nesse tempo, outubro Estamos a tirar o álbum E falando ainda do Céia O Niquila Sabes que esta música Por ela ser tão bonita E já dizíamos aqui Que está a ser ouvida E dançada por vários pontos Deste mundo Tem a música cibernética também Exato Que as pessoas têm estado A fazer coisas diferentes No que diz respeito Como a criativa exatamente De dançar Exato Ganções, exato E o videoclipe Que tu recebeste Tu recebeste o vídeo De um jovem Que faz assim um vídeo Bem criativo Que é a dançar na chuva Não, na verdade Eu vi um vídeo Eu recebi um vídeo Que é um casal Que, pronto Estavam num casamento Acredito E chegou-me por acaso O vídeo O casal O casamento decorria E eles saíram Para dançar na chuva Saíram do salão E foram para... Então todo mundo Está fora do salão Está a apreciar O casal a dançar na chuva Espetacular Totalmente nostálgico É muito romântico Muito bonito esse vídeo E eu procurei passar Para... Nós temos o vídeo Nós temos Queria muito Conhecer o casal Espetáculo Ah, é este vídeo É este vídeo Sim, muito Do casal Ah... A alegria do casal Espetacular Uau... Espetacular Uma alegria só Uma alegria só Inspiraste-te neste casal Não, espetáculo Espetáculo Este casal Uau Bonito Bonito Quer dizer, Aniquila E a tua boa música Faz parte do casal Faz parte de hoje Gostaria 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 de conhecer o casal Gostaria de conhecer o casal Eu tenho um amigo Do grupo Ale Milton Passa a felicidade E queremos oferecer Um jantar romântico ao casal Oh... Gostaria muito De conhecer o casal Gostaria muito De conhecer o casal Eu gostei muito A alegria contagiar No vídeo Foi um espetáculo Não é da chuva É sair São momentos Prontos Marcantes Na vida Se calhar Representamos isso Na vida dele Então eu não conheço Gostaria muito De conhecer o casal E vamos oferecer Um jantar romântico Então já está Você que sai do outro lado Conhece este casal O casal da chuva Está a passar agora O casal da chuva Está a passar este casal Casal da chuva Espero que esteja juntos Procura-se O casal que dança Debaixo de chuva A música do Aniquila de Souza Sim Aquele casal Que deu inveja Que encorajou muitos Que fez o que Muitos não tiveram Coragem de fazer Dançar na chuva Assim Tomar banho de chuva Já é bom A dançar com a parceira Deve ser muito melhor Então você conhece o casal Entra em contato com o Aniquila Podem deixar uma mensagem Nas redes sociais Aqui do cantor E eu gostaria de Oferecer um jantar Este casal Que dançou Debaixo de chuva É a música dele Não é? Cinco estrelas Exatamente Aniquila nós Sim Senhor António Por favor Também já dançou Debaixo de chuva Não Mas Eu queria dizer o seguinte Queria dizer o seguinte As músicas do Aniquila É mesmo para dançar É para ter uma envolvência Com a parceira E com qualquer mulher Que se predispõe A expor A sua elegância Na pista Na pista É preciso saber É preciso saber Estar na pista É preciso Sim senhora Tem que ter assim Uma postura Como a nossa Sim Como a que nós temos Não é? Como eu ia dizendo Quando o Aniquila faz O Aniquila faz meu convite Eu nunca esperei que o Aniquila Chegasse até a mim Sim Mas logo que ele pôs a preocupação De eu participar do vídeo E eu conhecendo os trabalhos dele Eu me predispus logo Na hora Sem pensar Sem pensar Não havia valores Para pagar A satisfação Que me levava a aceitar A dançar Uma das músicas dele Porque eu comecei a conhecer As músicas A Cibernética E a outra E a Clemência São músicas atrativas Tem mensagem Tem harmonia Tem compasso Tem tudo para exibir Uma boa dança E descrever Aquilo que ele diz Na canção Porque a dança Tem que descrever Aquilo que a música diz Exato Isto é profundo Uma salva de mal Isto é muito profundo É outro campeonato Foi o aprendizado Que tivemos lá Está a ver Quer dizer Oh querido telespectador Agora vamos aqui Fazer um resumo Dá-me aqui a câmera Faz a palavra Quer dizer Não basta dançar A dança Tem de comunicar Aquilo que diz a música Está a ver Você está dizendo É de lado É de lado Ai meu amor Você tem que ter love É muito forte Olha obrigado Obrigado Por este bom momento De conversa Obrigado por convite Casal Rosa Voltem por favor Voltem por favor Já disse aqui É o mais velho Vou repetir Está convidado a voltar Muito obrigada Agradeço E vai certamente cantar aqui Porque este programa É feito por jovens Para um público muito jovem Mas felizmente Mas felizmente Nós conseguimos alcançar Um público como vocês Existem pessoas da terceira idade Que amam Identificam-se muito Com o nosso programa É feito por jovens Mas não é só para os jovens É para toda a gente Obrigado por isso O Antônio Rosa Tem uma energia Que deixa que é muito jovem A dinâmica dele Tem uma Muito bem Vamos a música Sim senhora Vila Nós queremos ouvir mais música Vamos embora Vamos a isso Muito obrigada Vamos agora fazer uma curta pausa Não sai daí Que nós voltamos já Se quiserem dançar Estão à vontade Por favor